Olá olá minha trococone, no vídeo de hoje você vai ver todos os cargos que o ministro Eugênio César Laborinho já ocupou na sua carreira profissional, por isso se gostares do vídeo deixa o teu like no canal e não esquece de se inscrever no canal e deixar a tua opinião aqui nos comentários. O ministro do interior, Eugênio César Laborinho, nasceu aos 10 de janeiro de 1955, na província de Malange, filho de Armando César Laborinho e Natália Ferreira de Andrade. Eugênio César Laborinho é licenciado desde 1997 em Psicologia, pelo Instituto de Ciências da Educação, ICED, da Universidade, doutor Antônio Agostinho Neto, carreira profissional, 1977, chefe adjunto do Gabinete de Organização, Planificação e Controlo da Segurança do Estado em Luanda, 1978, Frequência e Conclusão de Cursos sobre Sistemas de Segurança, Proteção e Combate ao Tráfego Ilícito de Diamantes em Londres, Bélgica, Antuépia, Áustria e Alemanha, 1978 a 1980, Delegado Provincial da Segurança de Estado, na província da Lunda Norte, 1980 a 1982, Delegado Provincial da Segurança de Estado, na província do Kunene, fazendo frente à invasão sul-africana, 1982 a 1986, Delegado Provincial da Segurança de Estado. Na província do Bié, 1983 a 1984, chefe do Posto Comando Central Operativo da Operação do 27º Aniversário da Esfapla, na província do Bié, Comandante das Forças Especiais, LCB, luta contra os bandidos. Na década de 80, chefe de Posto de Comando da 4ª Militar Bié, 1984, Frequência e Conclusão do Curso de Proteção e Direcção Científica, na República Portuguesa, 1986, Comandante Nacional do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Vice-Ministro do Interior, 1990, Frequência do Curso de Oficiais Bombeiros, Participação em Seminários sobre o Combate ao Fogo, Causas, Consequências e Manobras Interunidades de Bombeiros, Participação em Simpósios Internacionais no Exterior do País, 1995, Frequência do Curso de Liderança e Chefia na Escola do Ministério da Administração Interna de Portugal, 2015, Frequência do Curso de Formação Política e Ideológica no SEFUP, Secretário de Estado do Interior até outubro de 2017, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos de Angola, cargo que ocupou até o ano de 2017, 2017 a 2019, nomeado para o cargo de Governador da Província de Cabinda, 2019, nomeado para o cargo de Ministro do Interior.